Salve, família! Hoje estamos aqui começando um vídeo diferente, um vídeo que vocês gostam bastante. Hoje eu trago pra vocês mais novidades aqui que eu descobri no Bloxfruits, só que hoje eu trago de uma maneira diferente. Temos uma pessoa aqui junto comigo que ainda não sabe e não viu nada. Eu! A Pro! Exatamente, a melhor jogadora de Bloxfruits de todas. A The Best. Que solou o... Olha, sem spoiler. Sem spoiler. Bom, gente, como vocês já estão vendo aí na thumb, novidades das novas frutas que vão sair no Bloxfruits, tá? Eu consegui informações quentíssimas e tenho aqui pra poder trazer pra vocês. Então, mano, sem enrolações, antes eu queria conversar um pouquinho com a Laurinha e mostrar porque ela não viu e eu queria ver a reação dela. Lauritia, neste momento você está vendo aqui minha tela, correto? Correto. E já vemos uma revelação bombástica. Consegue entender o que é isso? O que é isso? Consegue decifrar o que é isso? Não, parece uma skin de... não. Esse aqui é o Hippie Indra, que é o cara que a gente derrotou, que ele é um dos administradores do jogo, só que ele está lá como boss, certo? Só que o que eu estou te mostrando é o mar. Ah, tá! Nossa, eu nem olhei pro mar. Eles... Temos agora uma textura. É, aparentemente agora vamos ter movimentação no mar, porque antes não tinha... Nossa, vai dar um tchan, viu? Vai, vai dar um tchan, tchan, tchan. Eu achei que você estava mostrando o bicho aí, ó, no meio. Não, não, não. Mas agora chegou o momento de te mostrar as coisas que realmente interessam, né? As coisas que realmente, ó... Temos aqui algumas coisas, né? Tipo, recentemente apareceram algumas curiosidades, né? Sobre o Bloxfruits, né? Que no caso aqui temos, tipo assim, ele postou sete curiosidades falando, né? Que originalmente funcionaria da maneira seguinte. Seria corpo a corpo, aumentando... aumentava o dano do soco. Soco. A arma de fogo, que seria a gun, a espada, a defesa e a fruta. Então, tipo assim, seria antes, assim. Aqui é o NPC do Kirito, que eles tinham adicionado. Essa daqui era a ilha inicial, só que eles diminuíram, ainda bem. Sim. Deixa eu ver... Ah, o primeiro cara que jogou! Não, esse aqui foi o que desbloqueou o primeiro mar. Foi o Noob 05-06-2. E esse aqui foi o primeiro cara. Era ser banido. Ótimo, top! Mas... Era isso que eu queria demonstrar. Caraca, meu irmão! Que fruta é essa? Ah, e sim! E o que você achou? Mano, você percebeu que... Tipo, ela tem uns rasguinhos de gelo igual faz no mar, né? Sim! Tipo assim, meu... Muito top! É uma coisa simples, mas que faz total diferença, não é? Eu não acho que é simples. Eu acho que... Pela dimensão que é o Blocks Roots, aquelas frutinhas estavam bem furreba. Não, mas é que o Blocks Roots é o jogo mais antigo, mas não acabou por aí. Hum... Quero mais... Eita! Conhece essa? Aquilo! É, a menina já tá potente! Linda! Mas, amor, essas aqui o pessoal já tinha visto. Eu descobri novas. Novas! Aham, novas! Quentíssimas! Acabaram de sair do forno. Você tá preparada? Tô preparada! Descobri um novo Twitter. Eu ainda não entendi 100% se ele é um fã que está fazendo, ou se realmente ele está fazendo. E se vão adaptar... Pro Blocks Roots. Exatamente. Mas, assim, tá bem bonitas e, mano, se eles não fizeram isso... Mostra, 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 mostra. Ah, eu vou mostrar. Nossa! Essa daqui é a primeira. Você consegue identificar que fruta é essa? É que tá escrita ali, né, amor? É. É a Magma. Ó, é que vocês não estão vendo porque eu tô meia câmera, mas Magma foi um dos primeiros desenhos a ser refeito e é pessoalmente um dos meus favoritos. Foi um processo tedioso fazer cada rachadura, mas o resultado finalmente valeu a pena. Eu, particularmente, eu acho a da esquerda mais bonita do que a da direita. É, eu também achei. Mas, de realismo, a da direita... Amor, é tipo a lava... Mas vamos concordar, né? Tipo, isso aqui é uma massa. Não, a do meio é broxante. Ela é broxante. Não, depois que você vê as frutas assim, você não quer mais, tipo... Eu tô ansioso pra que lance o próximo update porque, tipo assim, é uma coisa que eu já falei. Eu vou falar sobre isso depois. Mas, amor, tá preparada pra ver a próxima? Tô. Tchete, a próxima pra mim é a mais da hora. Eu vou mostrar em 3, 2, 1 e... Prau! Te enganei! É a mesma. Otário. Ela só é do mesmo... Mas tá vendo aqui que tem os relevinhos aqui, ó? Os buracos, muito da hora. Mas, amor, a que é a mais da hora é essa daqui. Nossa, olha os raioszão! Você entendeu o que vai acontecer? Você percebe que aqui a rachadura é menor e aqui ela tá se expandindo? Essa é tipo upgrade? Ele basicamente colocou assim. Então, adicione um efeito de vibração na tela. A fruta com poder suficiente para devastar ilhas. Que, no caso, que fruta é essa? Terremoto? Exatamente. Assim como a magma, a fruta tem um detalhe, a base de rachaduras e uma espécie de camada de vidro rachando. Para dar uma ideia de que o ar ao redor está quebrando. Não há versões diferentes. Ah, tá, entendi. Apenas ângulo, ok. Eu achei que ela iria ficar se mexendo. Tipo, imagina ela ficar se mexendo, rachando. Aham. Só que eu acho que daria muito mais trabalho. Tipo, provavelmente... Ai, com certeza. E, gente, vamos ser sinceros, né? A gente não pode ir do 8 ao 80. Porque, por exemplo, amor, as frutas que acendem, que nem a light, que fica brilhando, a gente já acha o máximo já. Sim, tipo a dragon. Então, as frutas, tipo assim... Mas, cara, se fizerem isso, já dá, tipo, uma diferença do caramba. Porque, tipo assim, o que eu mostrei para a Laura foi essa daqui, que, tipo, é uma fruta simples. É aquilo, é uma fruta de 60 mil. Então, tipo assim, já ter isso já é algo impressionante. Mas, assim, amor, é apenas essas. Na verdade, tem mais uma aqui. Você consegue reconhecer essa fruta? Nossa. É que essa você ainda não teve contato. Mas essa é a Soul. Não conheço. É a fruta da Big Mom. Ó. Retrabalho em designers, óculos épicos, tudo isso e muito mais. Então, talvez eu mostre em breve. Arroba Blocks Fruits. Tipo, ele colocou algumas coisas aqui e tal. E ele vai fazendo a votação. Tipo assim, você pode ver, ó. Dia 20 de maio. Isso foi há alguns dias atrás. Correto? Sim. Três dias, né? E ele postou isso dia 20 e dia 20 ele já tinha feito a fruta. Aí, acho que ele colocou a votação de novo e daí, tipo assim, né? Mas agora eu já sei qual vai ser a próxima. Buda. A próxima que ele vai estar fazendo vai ser a Buda. Mas esse cara, ele trabalha pro Blocks Fruits? Então, eu não sei exatamente ainda. Porque às vezes eles contratam, tipo, uma pessoa pra fazer só uma coisinha específica. Entendeu? Ah, entendi. Mas tá parecendo muito verdade. Eu acredito que, tipo assim... Olha, Blocks Fruits, fica aí o recado que se ele não trabalhar, contrata. Cara, tá muito bem feito. E é como eu falei pra vocês. Eu acredito que não vai ter algo, tipo, sobrenatural. Obviamente que, pô, isso já vai dar um salto gigantesco. Todo mundo vai querer pegar todas as frutas de novo. Só pra, tipo, ver ali. E, cara, eu, literalmente, eu quero todas as frutas... Eu já falei, amor. Eu quero todas as frutas do jogo. Pra no dia que sair esse update, eu quero pegar uma por uma e ver. Me too. E assim, como eu falei, eu acho que eles não vão mexer com a movimentação. Porque, tipo, imagina. Um jogo desse já demora pra atualizar. Aí, tipo assim, eles demoram dois meses pra atualizar. Só porque eles ficaram criando efeito de mexer na fruta. Obviamente que seria, tipo assim, da hora pra caramba. Mas, gente, eu acredito que esse jogo, tipo, como é um jogo dentro da plataforma do Roblox... Porque, tipo assim, o Roblox nada mais nada menos do que uma plataforma de jogos onde você cria jogos dentro. Então, tipo assim, o Roblox tá ganhando dinheiro em cima pra daí passar pros caras do jogo. Então, tipo assim, não deve ser tão rentável assim, né? Se a gente for parar pra pensar. Então, talvez ter uma equipe muito grande, igual tem aí na maioria dos jogos, já é mais complicado. Mas eu acho que no futuro breve, o negócio tá melhorando. Porque os caras tão investindo em coisa que, tipo assim... Pera aí, amor, você percebeu que lá no fundo tem uma string? Olha aqui, a fruta do Doflos. Agora que eu vi. É verdade. Tá, a fruta do... Deixa eu ver, será que tem algum spoiler em mais algum lugar? Ah, não, ela tá aqui do mesmo jeito. Eu acho que deve ser, tipo, algum lugar que ele pega e coloca a fruta mesmo. Deixa eu ver se aqui também tem alguma coisa. Não dá pra ver. Não. Ele cortou, mas aqui tem alguma coisa que é spoiler. Enfim, família. Amor, o que você gostou... Fale aí, suas peripécias, o que você achou? Eu achei top. Nossa, top demais. Não sei, nem a minha favorita. Escolhe uma, escolhe uma, escolhe uma. Vou ter que escolher. Ah, a do Oclinho, a do Oclinho. Ah, a do Oclinho é da hora também. Acho que eu vou ficar na hora. Sou, acho que ganha. Família, é isso. Vídeo diferente pra vocês. Vídeo de novidade que vocês sempre curtem, sempre gostam. Espero de coração que tenham gostado. Deixa aquele likezão. Fortalece a firma demais. Tamo junto. Até a próxima. E tchau. Tchau.